O que é que é diga a chão que eu vejo? Eu me engano, eu te convoi a falar com o te. O que é que é que é a história? Eu te convoi, eu te convoi a história, tu vinha com essa história. Eu te convoi muito, eu te convoi muito, eu te convoi muito assim. Eu te convoi muito, eu to . Aqui do mundo. Saiful, Islambulam. Baba. Isso é meu mundo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Tico, 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 tico. 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 Tico, tico, tico.